O ano passado já sobrou uma mensagem Você morre, corre, corre, corre do mar O ano inteiro eu passei sem dinheiro Você me apontou sembrar essa pete a galera Como se fosse pina, papagaio E se não tem jeito, não tem jeito Você me apontou sem dinheiro, não tem jeito E se não tem jeito, não tem jeito Você me apontou sem dinheiro Você me apontou sem dinheiro Eu até vi no caminho Como se fosse pina, papagaio Como se fosse pina, papagaio Como se fosse eu a grande maluca Como se fosse pina, papagaio Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh No ano passado, você não é passado Você foi a cor e morreu O ano inteiro, passei sem dinheiro, eu sei Foi o tal de segurar essa pedra no ar Como se fosse um papagaio Esse é de jeito, mas ele é de jeito Como se fosse um papagaio, tudo é de morte E se não perdendo, no próximo ano Você é de jeito, mas ele é capaz Tudo é que eu vou ter que ir Como se fosse um suco de fruta Como se fosse eu a grande maluca Como se fosse um papagaio, tudo é que eu vou ter que ir Cori, cori, cori Cori, cori Cori, cori, cori 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 Cori